E aí, eu vou tirar agora? É, peraí, 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 peraí. Peraí. Tá vendo, né? É, eu não tava com a minha filha. É, eu não tava com a minha filha. E aí, eu não tava com a minha filha. E aí, eu não tava com a minha filha. É, eu não tô com a minha filha. Tchau, tchau.